Desembarque finalizado aqui do G6 E o Buscarzão está de saída aqui também Destino Timóteo Prefixo 12.745 Destino Timóteo Expresso União Prefixo 20.047 Classificado ali como semileito Saída 14.30 De São Paulo Para Teófilo Ottoni É o sensação Chegando aqui mais um Buscarzão da Gontijo Esse com saída 7 horas Prefixo 12.565 De Governador Valadares Para Mantena Comil da Rio Doce Está indo aqui com destino a Manhoaçu Prefixo 6.1409 Estacionou ali na plataforma para estar realizando o embarque New G7 da Águia Branca Está aqui com o letreiro apagado Prefixo 27.540 Veículo classificado como executivo Está aí pessoal Esse é o Governador Valadares A Moraes Marco Polo New G7 Paradiso Paradiso 1350 Embarque finalizado aqui do Campeone 3.45 da Rio Doce Destino Manhoaçu Chegando mais um veículo da Rio Doce Esse com saída 7.30 Governador Valadares Rio de Janeiro E o Buscarzão da Gontijo Está aí seguindo viagem Destino Mantena Rio Doce Classificado como executivo Prefixo 6.2007 Encostou ali ao lado do 27.540 da Águia Branca É o azulão aqui da Rio Doce Comil Campeone Invictus 1050 Executivo Executivo Valadares Rio 7.6 Chegando aqui o Invictus DD da Cetro Esse de prefixo 2007 De São Paulo Para Aurora Classificado como semileito E leito Rio Águia Branca Já está aí seguindo viagem Destino Aimorés Mais um Invictus DD Esse procedente Procedente do Rio de Janeiro Com destino a Governador Valadares Rio Doce Saída 20.50 Veículo classificado como convencional Executivo E Executivo Desembarque finalizado aqui do DDzão da Rio Doce Carro muito bonito Tenho curiosidade de viajar nessa linha Trazer aqui para o canal Show de bola hein Rio de Janeiro Governador Valadares E aí Com ela Associação A gente A gente Negócio A gente Pela Olha Com ela A gente Boa Pela Chegando aqui Mais um Comil Campione 3.45 da Rio Doce Veículo aí De 42 poltronas Classificado como Executivo Está aqui finalizando viagem G7 da Gontijo Chegando aqui para o embarque Saída 8 horas Governador Valadares Belo Horizonte Prefixo 19.235 7.235 7.235 7.235 7.235 Obrigado.